Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Umbra TV, vamos juntos até 15 para as duas, amanhã tem Grêmio e Goiás na Copa do Brasil, um jogo que em princípio está jogado, o Grêmio vai com quase todas as reservas, titular mesmo só o Ramiro, no mais o Renato vai com um time alternativo contra um Goiás que nem o técnico Ney Franco vem para cá, Ney Franco que substituiu o Hélio dos Anjos, vem um técnico interino e esse é o adversário do Grêmio que está se reforçando lá na Napolina, porque não tem mais dinheiro, o poderoso Goiás, o rico Goiás, o difícil de encarar Goiás, hoje está vivendo momentos dificílimos, uma situação terrível na Série B, tomou três do Vila Nova, teve que trocar de técnico e está com medo de não subir, porque se não subir no Goiás, o ano que vem terminou a mamata essa de dinheiro de Série A jogando a Série B, apenas vai ter um cachê, na verdade varia de seis a oito milhões e é isso que o Goiás vai conseguir, ou seja, pode cair de patamar o atual adversário do Grêmio na Copa do Brasil, tanto é verdade que se disse lá em Goiânia, o Túlio, aquele meio campista que até atuou no Grêmio, acho que não jogou com o Galato, o Túlio disse que a prioridade é a Série B e tem que ser, porque na Copa do Brasil, mesmo que desse uma zebra e passasse pelo Grêmio, o Goiás certamente não iria muito além. O Galato está aqui, ele que é pré-candidato pelo PPS, é a deputada federal, vai concorrer especialmente pelo município de Gravataí, quando a gente fala especialmente é porque tem residência lá, porque deputado federal busca votos em todo o estado, eu não estou fazendo campanha aqui, só estou fazendo um relato para introduzir o nosso convidado, e aí já vou perguntar se ele está viajando aí pelo estado todo e o que tem sentido na torcida do Grêmio, desse novo Grêmio, que um dia foi denominado de 85 a 90 de Grêmio Show, aquele Grêmio do Otacílio, e hoje sim, esse Grêmio verdadeiramente dá show. Galato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, é que é um prazer novamente estar aqui no teu programa, ao Maurício também, pelo convite, e é como tu bem disse, sou pré-candidato a deputado federal, estou nessa caminhada, mas eu entrei nesse desafio novo aí, político, porque eu não sou político, eu não tenho familiar, não sou de carreira política, família política, sabe? Ah, teu tio é vereador, teu primo é prefeito, não, não, sou completamente zero na questão política. Quer dizer, tu seria o primeiro da família, então. Seria o primeiro da família, mas com muita vontade de fazer alguma coisa. Isso que é bom. Isso que é bom, então, todo mundo fala, não, mas o que tu quer, tu é louco, levanta o cara, eu estava muito bem em casa, vendo, e resolvi participar, por quê? Porque está muito fácil a gente apenas apontar o erro e não levantar, e não querer aceitar o desafio para mudar. Então, eu aceitei e estou aí tentando conquistar o dia a dia aí para a gente conseguir o nosso êxito. E falando do nosso imortal aí, do nosso tricolor, cara, como gremista, não tem. Eu acho que, como tu vai na arena até ter aquela brincadeira aí, hoje vai ser de quando? De três, de quatro, de cinco? Olha, todo mundo já espera uma goleada do Grêmio, porque é um futebol que vem apresentando aí, magnífico, que está encantando aí os torcedores não só do Grêmio, mas do Brasil todo. Sabe o que eu tenho sentido, inclusive, não, de Colorado e tal, porque o Colorado assiste para secar e meio que desiste aos 30 do primeiro tempo, porque o Grêmio até os 30... Quando chega até os 30, né, Henrique? 30 minutos, 35, ou no final do primeiro tempo, ou no início do segundo, o Grêmio dá um jeito de liquidar a fatura. Mas os elogios no Brasil inteiro são impressionantes e espontâneos. A gente vê que não há forçação de barra, pelo contrário, o Grêmio reconquistou o Brasil, coisa que tinha acontecido com o Internacional no passado. Hoje, o Grêmio, que tinha alguma rejeição pelo jeito de jogar, pela dureza, por encarar mesmo e ir para o pau se precisasse, como se diz, né? O Grêmio hoje é elogiado pelo jeito de jogar. E mais, é citado como exemplo a ser seguido. Ontem ainda assisti a ESPN, a Sport TV à noite, né? O Maicon, por exemplo, renovou até 2021. Ninguém mais contesta. Ontem até, acho que foi o Mauro, da ESPN, que disse o seguinte, Mauro Pereira, não. Mauro César Pereira. Mauro César Pereira. Estava dizendo, o Maicon, não foi ele que disse, mas foi um outro que estava junto na mesa, que o Maicon meio que reeducou o Grêmio, meio que ensinou o Grêmio a jogar dessa maneira. Claro, tem o Roger, tem o Rogerinho, que ajuda no trabalho, tem o próprio Renato, que aprimorou. Enfim, foi a muitas mãos. Mas o Maicon, pelo domínio de bola, pelo jeito de jogar, é um balizador desse sistema. Você sabe que quando o Maicon chegou, ele teve uma boa arrancada, depois foi um pouco contestado, mas analisando o jogo dele, tu vê que dificilmente ele dá um chutão, né? Ele é aquele volante que pega a bola e carrega e sabe passar a bola. E ele é uma liderança positiva, né? Uma liderança que briga não só pelos jogadores, mas também pelos funcionários do clube, que de seguida eu vou ali no Grêmio, converso com o Fluminense, o Maicon, ele briga até pelos funcionários aqui no clube. Então é uma liderança, um cara do bem. Bom caráter. Bom caráter, um baita de um volante, um baita de um capitão. E ele, junto com o... Tu sabe que eu fiquei com um pouco de medo quando começou a ouvir ele e Arthur, porque eu achava que faltavam... É o nosso pensamento. O Michel ou o Jailson, que era mais pegador ali. Eu achei que o Renato não ia botar os dois. Eu achava assim, eu achei... Olha, eu acho que no momento que o Renato achar que o time é adversário... Hoje no Brasil eu acho que não tem time superior ao Grêmio, mas que seja um pouco parecido com o Grêmio, ele vai entrar com um volante mais de marcação. E até o momento o Arthur e o Maicon estão fazendo bem aquela função. O Maicon então, conduzindo o Arthur, fazendo aquele meio, distribuindo bem as jogadas, eu acho que encaixou legal ali. Vamos tomar que continue assim, né? Mas como é que faz, Galato? Pro jogador de futebol, numa semana Grenal, aí tem um jogo decisivo da Copa do Brasil, por mais que o Goiás venha com reserva, o Grêmio também vai. Decisivo pra quem? É decisivo? Isso é jogo jogado. Não, jogo jogado. Não tá de brincadeira. É um jogo importante, é um jogo eliminatório. É eliminatório? É eliminatório não, já houve um jogo eliminatório. Não. Cheque. Toma dois em casa. Acabou. Não, ok, mas vamos... Tá, tem um jogo de cuspe à distância hoje, amanhã na lenda. Se imaginava também que aquele Grêmio e Flamengo no Maracanã era favas contadas, os reservas do Grêmio começaram dando susto. Aonde? Lá no Maracanã. Ah, tu vem de novo com essa conversa? Nada final. Não deram um susto no primeiro tempo? Não, aquilo ali não era jogo jogado. Aquilo ali não era jogo jogado. Aquilo ali era jogo que nem deveria ter sido jogado. Nem deveria ter sido jogado. Porque todo mundo já sabia o que ia acontecer. Mas ninguém esperava o que aconteceu no primeiro tempo. É que nem filme... É que nem filme que o Roberson fez um gol e depois se arrependeu o resto da vida. É que nem filme que o mocinho começa apanhando, né, no final. No final ele vai ganhar. Sim, tu já sabe o fim. Já sabe o fim, já sabe todo o roteiro. Tu tá brincando. Não, mas é que... Nem a Madre Tereza de Calcutá teria tanta boa fé quanto tu. É que eu não tô... Eu não tô tendo boa fé nenhuma. Eu só tô dizendo o seguinte. O Grêmio não pode entrar com esse pensamento de jogo jogado. E como é que os jogadores... Não, eu tava lá no Maracanã. Não, eu tava na festa pra mim. Tava no Atlético já. Tava no Furacão. Não, porque quem era o goleiro que o seu Verardi disse aqui? Não foi o seu Verardi que falou. Quase que estraga tudo. O Marcelo que jogou aquele jogo. O Marcelo. O Marcelo. Mas tem esse jogo que atrapalha então a semana Grenal, porque tem que ter concentração e tudo mais. E tem um clássico Grêmio nessa fase de que qualquer jogo o torcedor já fala de quanto vai ser. Vai ser uma goleada de três, de cinco gols. Como é que isso não entra no vestiário, especialmente numa semana de clássico, quando o adversário tá na fase, talvez uma das mais baixas nessa gangorra que alguns caracterizam da dupla? É sempre o mesmo papo, né? Ah, nós só vamos falar do Grenal pós-quarta-feira, depois do jogo do Goiás. Nós só vamos falar. Mas lá no fundo sabe. Até então por que que sabe? Porque o Grêmio vai entrar com um time misto. Se não me engano, acho que só o Ramiro vai jogar. Ramiro porque não pode jogar o Granada. É, porque tá suspenso, né? Acho que só o Ramiro então. Mas no fundo, tu tem que saber controlar. Eu acho que o Grêmio faz bem essa questão de poupar jogadores. Todo mundo fala, pá, mas ganha um rio de dinheiro, fica em um hotel, viaja. Mas a concentração de um atleta em 90 minutos, 95 minutos, ela suga muito a parte física. Ela desgasta muito. Por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas da comunicação, da imprensa, dizer assim, ah, mas com esse dinheiro aí eu corri, ele cortava a grama ainda, né? Mas, cara, o jogador profissional no nível de Grêmio, de Grêmio, suga muito a parte física. Ele sai, eu como goleiro, eu perdia dois, dois quilos e meio, quase três quilos. E o goleiro não corre. Mas a tensão que é, tu tá atento, 90 e poucos minutos, cara, teu emocional ali, depois que acaba o jogo, no outro dia eu parecia que eu tinha tomado uma surra. Mas aí o Grêmio escala no time alternativo, né? E entra no vestiário porque é outro time. O outro time tá treinando pro Grêmio não. E os caras querem mostrar também que tem condições, né? Tem que mostrar também que tem condições. Mas acredito que pode ter um pouco de dificuldade no início ali, mas o Goiás reverter 2x0, eu acho que não tem como. Mas esse pensamento da torcida, de que vai ser uma goleada ao natural, como impedir que isso passe pro grupo? Ah, isso aí é conversa lá dentro. Mas se é um goleado que seja 0x0, o que muda? Não, tô falando do Grenal. Mas o Grenal... O Grêmio, qualquer jogo que entra, o torcedor já diz, vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5. Mas os caras tão treinando pro Grenal, Maurício. Sim. O time que vai jogar não tem nada a ver com o Grenal. Mano, ignora o jogo do Goiás, Rek. Ignora o jogo do Goiás. Como colocar na cabeça dos titulares pra não entrar com salto alto no clássico? É simples. Mas por que salto alto? Mas clássico é clássico. Porque o Grêmio tá nessa fase maravilhosa, Rek. Mas aí não tem nada a ver com o jogo do Goiás. É que você fez a relação com o Goiás. Como não entrar no jogo eliminatório? Esse jogo já tá jogado. Rek, a pergunta foi simples. Como não entrar nos jogos, no caso do Grenal, no caso do Goiás, sem esse pensamento de salto alto? Esse time não tem como ter salto alto, porque são times que precisam moção no Grenal só. A gente imagina que vai ser outro time. Como que tu vai entrar no jogo do Goiás sem lembrar do Grenal? Porque o Goiás é primeiro, né? Não, o Goiás... Depois do Grenal, o Goiás é passado. O outro time que vai jogar amanhã é reserva, Maurício. É o que a gente tá projetando. Não é. Lá em Goiânia era reserva também na projeção. Não, não, não. Lá o Grêmio matou o jogo. Sim. Então terminou. Sim. Terminou, terminou. Se não jogar o titular, ali... Isso é uma grande surpresa. Briga nem com o centrário. Vai ser... Mostrar a serviço, né? Quem vai jogar vai ter que fazer o seu papel. Eu acho que o grupo do Grêmio tá bem fechado, tá bem entrosado. Tanto quem joga, quem não joga. Eu acho que todo mundo participa, tem sua voz ativa ali, que isso aí pode determinar pro Grêmio fazer um grande jogo na quarta-feira. O torcedor tá tão preocupado com esse jogo. Já comprou 23 mil ingressos pro Clássico Grenal e mil pro jogo do Grenal. É. É um joguinho. Isso é um joguinho. Mas óbvio. E pro Grenal é clássico. Todo clássico. Tu pode vir de uma vitória de 5 a 0 no jogo anterior e o teu adversário ter perdido o jogo anterior. Chegar no clássico é clássico. Não adianta. O jogador já entra concentrado, já envolve a torcida, cidade, todo mundo. Então, qual é clássico? Diferença, o Grêmio tá só preocupado com uma coisa. Com duas coisas, essa semana. O substituto do Ramiro e o julgamento do Kahneman, do Kahneman. Só isso que importa. Quem vai jogar no lugar do Ramiro. E aí tem tempo pra treinar. Os titulares vão treinar a alternativa sem o Ramiro. E o julgamento do Kahneman, que o Grêmio tem o Bressan. E até pra isso serve esse jogo de amanhã contra o Goiás. Colocando na área o Michel ou o Jailson. Porque o Grêmio não tem zagueiro reserva. Porque o Paulo Miranda está lesionado. Então, pra isso, também é bom o jogo de amanhã. Pro Grêmio testar outras alternativas. E pra movimentar o elenco para o jogo de domingo. O problema, né, Henrique... Vai ver o pepino do Internacional. O Internacional não sabe se joga com dois volantes, com três, com quatro. Ou se joga com cinco na meia cancha. Só um atacante, que seria o Damião. Se joga com dois atacantes. Se o Zeca joga na lateral direita. Se o Zeca joga na meia cancha. Se o Zeca joga pelo lado esquerdo da meia cancha pra ajudar. Pepino? Só tem um que tem pepino. É o Internacional. O Grêmio, se perder o Grenal, não acontece absolutamente nada. Só se tomar uma olhada. Nada, 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 nada. O Grêmio vai continuar vivo nas três competições. Vai continuar candidato ao título nas três competições. E aquela frase pronta, de que arruma e desarruma a casa. A casa do Grêmio tá tão bem arrumadinha. Que se cair um lustre de cristal, que é perder um Grenal, não acontece nada. Não acontece nada. E pode ser que pro Internacional sirva até de ilusão se ganhar o Grenal. Porque o Internacional vai ter que melhorar muito. O Grêmio tem um sistema de jogo. O Grêmio tem time titular. O Grêmio tem time reserva. O Grêmio tem um calendário de três competições. E olha, tá falando aqui, quem convive com o Grenal há 34 anos e sabe o peso que tem o clássico Grenal. Agora, eu não queria estar na pele do Odair, que de novo tá com a cabeça a prêmio. Tava naquela sequência de três Grenais. E ontem eu falei com o dirigente do Internacional Telefone, que não garantiu bolhufas a respeito da situação do Odair. Dizia, é. Pois é, lá contra o Flamengo decepcionou e tal. Então é o seguinte, o Odair tá convivendo com isso. E, por favor, né, Galato já conviveu bastante com esse tipo de situação, sabe que isso aí sim vai pro vestiário. Isso aí sim vaza na imprensa, vaza hoje nos meios sociais e é perigoso. Ontem, construíram uma escritória que o presidente tava almoçando com o Filipão num restaurante no Iguatemi. Ora, se o presidente do Inter quisesse almoçar com o Filipão ou jantar, era na casa do Filipão ou na casa do presidente. Vocês acham que o Inter vai fazer de novo o que fez contratando num restaurante da Zona Norte o Paulo Roberto Falcão, como fez o Pedro Afatata? Aquele amadorismo total? Acho que não vai acontecer mais, né? Vai na casa de um, na casa de outro. Não é nem pelo jornalista, é pelo público mesmo. Imagina, o público hoje fotografa, manda pras redes sociais e se estivessem almoçando lá, tinha vazado a foto. Tinha vazado a foto disso. E com relação ao caso do Kahneman, ainda tem um outro agravante nesse julgamento. Se ele é punido no julgamento, o Grêmio pode entrar com efeito suspensivo. Só que aí entra com efeito suspensivo e logo depois tem o julgamento do pleno, se confirmada a pena, ele pode ficar fora quando o Jeromel estará na seleção. Mas efeito suspensivo é quando três jogos. Três jogos pra cima. Depende da pena que vier do julgamento. Se pegar um, que é o... Um jogo é automático. É, e é o que vai acontecer. Ele chamou o juiz, disse pro juiz, tu tá de sacanagem. A tendência é que seja absolvido. Se o auditor punir, se o cara disser, tu é um grandissíssimo filho disso, filho daquilo, vá pra ponte de Paris, aí tudo bem. Mas se é um jogo, ele já cumpriu. Já cumpriu. Se é um jogo, é automática. Aí ele já cumpriu. Já foi expulso. Por reclamação, assim, como é... Não é um jogador que reclama muito, não foi expulso. Ele é... É recidente, não? Provavelmente réu primário. Eu acho que é réu primário. Então, provavelmente vai ser... Ele é muito amplo, não era expulso. Ele toma cartão amarelo, talvez expulso. Se fosse uma expulsão por uma falta que o cara que ele fez a falta ficasse fora, né, por algum tempo. Ah, machucou um tornozelo, um joelho, aí tudo bem, vai pegar alguns jogos. Mas ali, por reclamação, acho que hoje em dia, acredito que não vai ser. Galato, você viu o time do Tite, do Mano Menezes, um pouco do Filipão. Você era criança ainda, o time do Filipão. E esse? O que mais te encanta? Eu sempre gostava do Grêmio com uma referência, né? O Jardel ali, né? Que era uma referência de o Arce e o Roger cruzando, o Jardel e o Paulo Nunes ali. Mas esse time do Grêmio, hoje, que tu vê que é difícil a marcação, o caso do Luan, que flutua muito, né? O Grêmio tá mudando a nossa linha de pensamento. E aí, isso aí tá encantando os demais, né? O restante do nosso país, aí da imprensa do Brasil, que antes era o Grêmio, coopera o Grêmio que chega. E o Grêmio marca muito bem. Tem a dupla de zaga ali, que tá muito bem, né? O Cortez, eu tive o prazer também de jogar com o Cortez no Criciúma, né? Um lateral que apoia bastante, avança. Mas ele não foi bem no Criciúma. Na realidade, no Criciúma ninguém foi muito bem, não deu aquela liga ali, né? É, não deu uma liga. O Léo Moura, com a sua experiência, o Marcelo Grêmio numa fase que vem aí, né? É, plena, né? De jogos que vem fazendo, uma média que também eu acho que não só o Jeromel, mas ele também tem chances, assim, de ser convocado. Porque não seria nem um absurdo o Marcelo Grêmio ser convocado. Quem é que você acha que vai ser convocado? Agora você falou bem, ele tem chance. Ele tem chance. Mas quem você acha? Olha, pelo critério que eu vejo que o Tite vem usando, são os goleiros que estão mais no nível europeu. que é o Alisson, o do Manchester City, o Ederson e o Neto, que também joguei com o Neto no Atlético Paranaense. Você acha que sobra o Cássio? Se tu fosse ver hoje no Brasil, no Brasil eu acredito que o Marcelo leva uma vantagem sobre o Cássio. Então você acha que está entre Marcelo e Neto? Marcelo, eu acredito que seja Marcelo. É uma análise muito diferente, né? Porque está... Pelo nível? Para muitos, ou para a maioria, estaria aprendendo com o Cássio. O Neto foi convocado menos vezes, né? Mas por essa sua análise, dá para o Caragasso assinar. Nível europeu, jogar com os pés. Jogar com os pés, exatamente. E estar acompanhando mais os outros jogadores que vão disputar o Mundial. Exatamente. Tu vai jogar o Mundial lá contra as seleções do resto, lá que o europeu diz como a Champions League, ali sempre é no alto nível, né? E acredito que eles levam um pouco da vantagem, quem está na Europa já por se jogar lá, no caso. O Neto jogou na Itália, a Fiorentina, jogou na Juventus. Não, a Fiorentina já tinha sido convocado, né? Exatamente. Acho que foi para a Copa, se não me engano, desculpa, nas Olimpíadas, né? Eu acho que sim. Porque o Neto, eu falo com ele seguido, a gente se fala. E ele está, hoje está no Valência. Vocês jogaram junto no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense. No começo da carreira dele. No começo da carreira dele. E quando eu vi que ele vinha aparecendo nos treinamentos, era o Antônio Lobos, o treinador do Atlético, e ele me disse assim, o delegado, né? O Lopão, na chamada, o Lopão, eu vou dar uma oportunidade para o Neto, vem treinando bem, vem treinando bem. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu vi, né? Não, quer saber? Primeira proposta que tem, eu vou sair. E aí veio para mim ir para a Europa, né? Daí eu fui embora. E ele jogou, ele jogou muito bem ali no Atlético Paranaense e foi vendido depois. Quer dizer, você vai perder a posição. O cara é bom mesmo, né? Mas eu vi no treinamento, eu falei, não, esse aí vai, ele é muito bom. Eu acho ele bom goleiro. Perder a posição é uma coisa. Não ter chance de recuperar é pior. É pior ainda, exatamente. Então, afinal, vou procurar meu espaço fora daqui e deixar ele crescer. Jogou onde na Europa? Eu joguei no Málaga. Málaga, na Espanha. Tive o prazer de jogar aí contra a Real Madrid, contra as Aragostas, Sevilha, esses clubes todos aí. Daí eu fiquei, era para eu ficar três anos, fiquei um ano só na Espanha e depois eu retornei ao Brasil. Agora o Alisson está tendo um aprendizado muito forte. Exatamente. Porque é outra história, né? É outra, é bem diferente. Tanto o Alisson quanto esse, o Ederson aí, também do Manchester, que saiu cedo do Brasil, né? Foi para o Benfica, ele foi para o time de Portugal, depois o Benfica e agora ele está lá no Manchester. O que é bom que pega cedo, então ele já começa a pegar os macetes da Europa, né? Quando o Galato falou que o Neto... É ídolo do Grêmio, né? Aplicado aquele jogo lá contra o Náutico. O que tem de mensagem aqui... Nunca mais ninguém vai esquecer. E aliás, aqui, seu Verardi abriu o voto para você, disse que você é um dos ídolos dele. Seu Verardi que é... No hall dos maiores... A bandeira do Grêmio atualmente. No hall dos maiores goleiros do Grêmio. Uma das maiores bandeiras do Grêmio. Mas quando o Galato falou que o Neto foi para a Olimpíada, o pessoal já está mandando... Não, mas nessa Olimpíada foi o Everton e o Wilson do Atlético Mineiro. Não, o Neto foi em 2012. Foi na de Londres. Isso. Não, não, não. Londres 2012 estava... Que era o Mano Menezes do treinador. Era o Mano Menezes do técnico. Era o treinador e atento. Agora, o que o seu Verardi diz mais ao abrir o voto. Ele meio que diz que você, com aquelas duas defesas e um pênalti, garantiu a sobrevivência do Grêmio. Eu passava um filme na minha cabeça de como é que nós vamos sobreviver sem um P, um pila no bolso? Eu ia dizer um palavrão aqui. Sem nada. Nós estamos quebrados. Se o senhor tomar o gol, acabou o Grêmio. O seu Verardi... O seu Verardi, ele foi... Foi com o pé, né? Foi uma pessoa que... Tem uma história bonita nesse gol aí, né? Você já contou mil vezes, mas... O seu Verardi foi o... O Chiquinho, o Sersócio. O seu Verardi, a diretoria do Grêmio, todo o tempo que eu fiquei no Grêmio, desde as escolinhas até, não tem um... Foi uma das pessoas que mais me ajudaram no Grêmio. Eu... Quando eu subi... Mais não. É. Quando eu subi do Juniores Profissional, eu recebi um salário de Juniores ainda e eu estudava aqui na própria Ubre. E eu fui conversar com ele. Falei assim, é verdade. Eu gostaria de continuar os estudos e... Para conciliar os estudos à noite. Só que o que eu ganho aqui no Grêmio eu não estou conseguindo. Daí ele me falou, ah, o Guri, vem aqui. Amanhã vai lá na minha sala. Conversei com ele, ele fez a proposta. Não, tudo bem assim, eu consigo, tá? Então, tu pode ficar tranquilo. E aí, virou o ano, o Grêmio caiu. Era o Flávio Obino, o presidente. Veio o Paulo Odoni. E o falecido Mário Sérgio, era o diretor de futebol. E quando veio essa proposta, eu levei para ele e o Mário Sérgio falou assim, tá louco, não consigo pagar isso aí. O Grêmio não tem dinheiro. Nós estamos quebrados, não temos. Como é que eu vou pagar isso? O terceiro goleiro, eu era o terceiro goleiro do Grêmio, e eu murchei, fiquei triste, falei, ah, senhor, infelizmente não vai dar. O quê? Não, senhor, vão fazer isso aí, sim. E o senhor Verardi foi lá e fez cumprir o que ele tinha me dito. Então, fora as outras coisas. Então, o tamanho do Verardi, né? Fora as outras coisas que ele ajuda, cada jogador, tu vai ali hoje, eu vou no CT, no Grêmio, a primeira pessoa que eu quero ver ali é ele. Por ter um reconhecimento. Ele transmite uma coisa boa. Ah, Deus, muito boa. O senhor Verardi tem uma alma muito boa. Muito, mano. Sempre nos ajudou muito. Sabe que nessas viagens, a gente está em concentração, não está em hotel diferente, os jogadores estão concentrados, não atendem e tal. Até na época eu atendia mais, eu tive sorte, eu peguei a boa época aqui. A gente era no tete-a-tete. E eu ligava para o senhor Verardi e para o Duré. Quem é que está com dois cartões amarelos? Alguém aí teve algum problema de lesão? Pá, não vou conseguir ir no treino. O senhor Verardi me conta o que deu. Claro que eles não falavam nunca contra o clube, mas eles faziam um resumão para a gente, né? Davam apoio, Manoel. É, o Norte eles davam para a gente. Algumas mensagens aqui no nosso Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Reck. Sim, sim. Vamos lá. Maurício quer colocar o Goiás de favorito contra o Ramos? Não, 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 não. O Goiás está morto e a cor voada em roda. Põe isso na tua cabeça. Não, eu vou... E o Grenal é domingo e sábado, ninguém está preocupado com esse jogo. Ninguém, não, mas ninguém está preocupado também, não tem salto alto, não tem problema nenhum. Você acreditou que o Grêmio ia ganhar do Flamengo naquela decisão de 2009? Eu não acreditei. Eu falei que acreditei? Não, vamos lá. Só para mostrar então o quanto para o Goiás é importante focar na Série B para subir para a Série A e não na Copa do Brasil. O orçamento do Goiás ano passado, 64 milhões e 800 mil. Disso, 46 milhões vieram da TV. Imagina. Acaba o clube. 46 de 64? 46 de 64. Levantamento do Amir Somojo. Agora vê, Galato, como os clubes trabalham mal com os seus sócios, com os seus torcedores. Não o transformam em sócios, não conseguem fazer produtos para vender. Mesmo que não seja tão popular, o Goiás, o Vila é mais popular, o Atlético Goiânico é um pouco mais popular, mas tem uma baita torcida e tem poder econômico. É uma região que não é tão pobre assim. Nossa, Goiás é muito... Baita de uma cidade, cidade muito bonita. E é uma coisa que eu vejo... Não faz dinheiro. Eles têm mais público no Serra quando vai jogar Flamengo, quando vai jogar Grêmio, que tem bastante gaúcho lá, que o pessoal vai lá para ver. Agora joga Goiás e o esporte ali, tem lá 5, 4, 5 mil pessoas num estádio que cabe 40 mil. Então, falta mesmo um projeto também de... É o nosso juventude aqui. Uma baita cidade. Exatamente. Tinha a chance daquela parceria com a Parmalat. Ali poderia ter trocado de patamar. E hoje está aí, com uma dificuldade tremenda na Série B. Tem mensagens aqui, o pessoal de Gravataí, mandando mensagem para o Galato, o Edgar de Caçapava do Sul, dizendo, grande Galato, eterno goleiro da batalha, que nunca será esquecida por nós. A Cátia Fernanda, dizendo, Galato, meu goleiro, vai ser sempre lembrado por nós. E o Fábio Pinheiro, está mandando mensagem aqui também, dizendo, se não, o Grêmio só está jogando a bola que está jogando hoje porque o Galato fez aquela defesa. Obrigado pelas mensagens. Sabe o que bastante gente fala? Ah, passa por... Eu fico feliz em saber. Eu também acho que passa por 2005 lá, pelaquela retomada do Grêmio, porque no ano de 2006, a gente já... Tu está levando na campanha aquele DVDzinho? Não, não. É que nem eu disse. Vai fazer o meme aquele para mandar no WhatsApp. e 2006 a gente já classificou para a Libertadores, né? Em 2007 nós chegamos na final da Libertadores, embora a gente perdeu para o Boca. Mas passou sim, em 2005 já teve aquela retomada rápida, né? O Grêmio teve ali, segundo ano jogou, subiu, foi campeão, depois já teve essa retomada. E hoje, eu como gremista, nossa senhora, fico muito feliz. Tem ido aos jogos? Tem, tem. Sempre? Sempre. Não digo que sempre, mas quando eu estou por Gravataí ali, eu venho para dentro, assim. Ali tem bastante gente, está enchendo sempre. Agora tem que pensar um pouco como político também. É um dos coordenadores da tua campanha? Sim, sim. Me ajuda. Felipe. Felipe. Então tá, obrigado pela presença aí, Felipe. Mas olha aqui, a história do Francisco, preparador de goleiro, do Cersócio, Cersócio. O que ele disse? Na hora do pênalti lá? Essa é uma lenda. É, não, ele me chamou atrás do gol e disse, olha, o rapaz que vai bater, nunca bateu, não sai antes, porque provavelmente ele vai bater ali, ou vai bater no meio um pouco, porque ele é canhoto, então não procura não sair, sai muito antes. E o Chiquinho, cara, por isso que eu digo, o Chiquinho, ele sugava o cara nos treinamentos. Quem acompanhava o dia a dia, o treino era às nove e meia, nove horas, os goleiros entravam para o treino, eu, o Marcelo, o Cássio, naquela época, nós treinávamos muito mesmo, nós saíamos, chegávamos em casa, chegávamos em casa, jantávamos e capotávamos, de cansado. Mas um treinador que me ajudou muito, ele, o Mano também, o Mano me deu naquela época, o Mano, que todo mundo dizia que o Grêmio tinha que contratar um goleiro de experiência, tinha 21 anos, para uma série B, delicada, não sei o que, e o Mano falou, não, até que me prova o contrário, o goleiro do meu goleiro é tu, o Chiquinho também, o Mano vai apostar, está confiante, é tu, então fica tranquilo, tu joga, foi ali que eu comecei a aparecer, então, é uma comissão técnica ali, que eu devo muito, toda a minha carreira de futebolista, foi com o Mano, o Chiquinho, o Trevisan, o Silverage, o Odoni também. Tem dois personagens naquele jogo, um que se consagrou por graça da vida, e um que se desgraçou, o Kuki, que era o grande ídolo, grande ídolo, não quis bater nenhum dos pênaltis. Não bateu, não bateu, o Kuki, ele era, era não, ele trabalha no Náutico hoje, ele acha que é auxiliar lá, porque eu fui com o Criciúma, eu fui com o Criciúma, e a gente jogar contra o esporte, nós treinamos lá no CT do Náutico, daí o, teve um jogo, o Paulo Baier, Paulo Baier, nós estávamos lá, chamou ele para conversar, e quando nós tocamos no assunto do, da batalha, ele, ah, vou lá que eu já tenho que ir, desfarçado, ele não fala, não fala, e o Náutico, e o Náutico não deixa entrar no Aflitos, lá para fazer a reportagem, só para a batalha, só se tu mentir, não, vem aqui, daí depois lá dentro tu faz, mas assim, porque eu fiz uma reportagem de 10 anos lá dentro, o Esporte Espetacular, me levou lá, a gente fez a reportagem, a gente sobrevoou de helicóptero, porque eles não deixaram nós entrar lá, fazer na trave, onde foi, tudo certinho. histórias, viu o quanto marcou, imagina, é que numa decisão, e aquilo era confronto direto, era matar ou morrer, matar ou morrer, se o Náutico ganha, passa, se empata, subiu o Grêmio em segundo, subiu o Grêmio em segundo, se o Grêmio ganha, como ganhou, o Grêmio, campeão, ia fazer aquela fiasqueira do Santa Cruz, o Santa Cruz fez uma fiasqueira, começou a dar a volta antes, e na televisão foi muito engraçado, a gente via as duas, porque eu estava no estúdio, e não sei essa história, não sei se eu te contei, já contei no ar, no ar eu já contei, eu estava lá, o nosso narrador, deu um branco assim, o Haroldo Souza, o nosso comentarista, o João Garcia, também não falou, e aí eu entrei, eu entrei no estúdio, ia apresentar o programa pós-jogo, eu disse, o que eu vou dizer? Eu disse, olha, tem que dar a chance do Galato pegar o pênalti, é só o que resta, tem que acreditar que vai pegar, porque senão terminou, tu sabe que eu tenho um comércio, e aí eu entrei em cima, porque eu não tinha que entrar, eu estava para apresentar o programa pós-jogo, mas deu um branco, a gente tinha até caído a linha, eu disse, olha, tu sabe que eu tenho um comércio que engravata aí, chutei também, naquelas horas o cara está, e o rapaz entrou ali, com a filha dele, falou, olha filha, esse aqui é o cara que fez o pai chorar, não sei o que, e ele, não, e tu não sabe, eu estava lá, e aí me veio assim, cara, eu queria, eu estava lá dentro do campo, eu tinha que manter a, serenidade, lá dentro do campo, agora o torcedor que estava ali, na arquibancada, torcendo para o Grêmio, cara, ele assim, cara, eu não sabia se chorava, se ficava em pé, se sentava, se ia embora, se tomava água, porque estava com calor, eu não sabia o que fazer, e quando tu pegou o pênalti, a nossa se olhava e falava assim, não, não é verdade, chega até a me, me arrepiar agora, chegou a falar com o Zélio Oxman, ele ficou em espaço, não, ele ficou chorando no vestiário, mas qual é o que teve, que não conseguia, falar nada, ficava em, ficou paralisado assim, não sei se foi o presidente, uns 15, 20 segundos assim, o Renato Moreira, o Pelaipe, alguém ficou, é igual a que ele tinha lá, mas o Zélio, que chorava copiosamente, quando começou, aquele monte de gente expulsa, vamos para o vestiário, eu vou lá chorar, o Severágio, ele dizia, que ele não assistia, eu não conseguia assistir, e um jogo, dois jogos antes, que nós jogamos contra o Santa Cruz lá, teve um pênalti também, eu peguei, daí foi um a um, aquele jogo lá, eu peguei um pênalti, você pegou três pênaltis no mesmo ano, lá no Recife, foi questão de duas semanas, três pênaltis dependentes, mas tem outras histórias, que tu precisa saber, tu tem que escrever um livro sobre isso, vai guardando todas, isso aí eu tenho tudo guardadinho, e aí eu sintei uma, que o João de Almeida Neto tem que te contar, sabe onde é que ele assistiu o jogo? Num hotel, mas com a titular, ah, não sei, para não causar nenhum problema, não teve problema nenhum, não teve, estava lá a Dona Jane e tal, até porque ele não tem reserva, viu, Dona Jane, beijo para a senhora, mas até porque a mulher é juíza, ela manda soltar, e manda prender, manda prender, a Dona Jane, que eu entrevistei na época do Balanço Geral, ela ia, entrevistei mais de uma vez, e assistiu no motel, não me lembro, assistiu parte do jogo, porque ele saiu antes, saiu, saiu, estava o Grêmio, marcou o segundo pênalti, e eu vou embora, eu vou embora, quando chegou na portaria, disse que ele ouviu galato, disse, não é possível, daí disse que ele parou, e a atendente é que disse, para ele que tinha, o meu pai trabalhava na, antes que ele saiu para festejar, o meu pai trabalhava na empresa de ônibus, a Unesul aqui, e ele estava de plantão, então vai contar depois do intervalo, já para deixar a audiência na expectativa, já voltamos. Tricolor enfrenta o Goiás amanhã, segundo o Maurício Freitas, um jogo perigoso, a sete e meia, na arena, pela Copa do Brasil, eu sou chato mesmo, só ele vai me perguntar. Não, bota transição, como o pessoal estava falando, para botar. Pode botar. Bota? Bota eu lá de centroavante, eu tenho o faro do mundo. Não, tu vai ficar impedido aí, não adianta. Tendência de equipe reserva, tendência para concordar contigo. O Renato vai concentrar todo mundo hoje, escreve o que eu estou dizendo. Não sei, até isso é dúvida. Com o Paulo Miranda machucado, o volante Michel deve atuar na zaca, o jogador já atuou na função, quando defendia o Atlético Goianiense. Preocupado com a sede europeia, o Grêmio abriu negociações, para renovar com o atacante Everton. O contrato atual é até 2020. O jogador de 22 anos, é o artilheiro da equipe, na temporada. Após perder para o Vila Nova, no último sábado, e demitir Helio dos Anjos, Goiás anunciou Ney Frank, como novo treinador, novo comandante, não estará na Casamata, amanhã, na Arena. No Inter, com o empate entre Chapecoense e Paraná, o Inter se manteve na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. E mais, tem um pontinho de poupança. Se a Chapecoense ganha, terminava a poupança, porque o Santos tem um jogo a menos. Próximo compromisso, é o clássico, o Grenal no sábado. Podqueria Denilson. São desfalques confirmados. Zeca treinou hoje na meia cancha, com apenas 4 pontos conquistados em 12 disputados. Esse é o pior início de Campeonato Brasileiro do Inter nos últimos 8 anos, incluindo o seu ano que caiu. A última vez que o Inter começou com campanha inferior à de agora foi em 2010. Na ocasião, o Colorado somou apenas 3 pontos em 12 disputados. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa. Melhor custo-benefício. 30616262. Vem aí a nova bascaria. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora. Televendas. 34666133. Acesse o site. FAC, se escreve, fachi.com.br. Golaço, assessoria ao consumidor. Defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Ligue agora. Consulta gratuita 0800-606-161616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de 450, reduziu imediatamente para 475. Vantagem inicial de 20 mil reais. Garanta agora. Ligue. 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800-606-161616. Se você consumidor quer acabar com juros abusivos na prestação do automóvel e outros financiamentos, redução imediata de 50%, ligue agora. Consulta gratuita. 0800-606-1616. Já passa a pagar menos. 0800-606-1616. Funerária São Miguel. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222 1265. Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Você ia contar a história do teu pai. Não, dizia que o pai trabalhava na empresa aqui na Unesul e naquele sábado da tarde ele botou a TV na sala dele e quando começou o segundo tempo ali e marcou. Quando marcou o pênalti, ele falou, para mim está de bom tamanho, vou embora. Quando saiu, chegou na freeway, ele disse que ele olhava com a camisa para fora, ele foi no rádio, aí a demora faz a cobrança, lá tu pega o pênalti. Daí disse que era só alegria. Ele também não conseguiu ficar presente no momento na frente da TV ali, porque a emoção... Nunca pode empacotar. O Internacional é um jogo do Cruzeiro aqui, de virada no Beira-Rio. Depois dos 40 minutos, em 1972, foi o gol do Valdomiro. O Valdomiro estava se firmando no Inter, ainda já era tricampeão gaúcho e tal, mas estava crescendo dentro do Internacional. E o Inter era um cano de time Cruzeiro também. Era o clássico da década de 70. Morreu um cidadão... Se eu não me engano, naquele dia morreram dois, mas eu não quero me equivocar. Um, eu tenho certeza que morreu na hora do gol do Valdomiro. O cara caiu duro. Puf! Mas em um desses jogos que o Inter teve, ou pela Sul-Americana, ou pela Libertadores, naquela época, 2007... Morreu a Maurício Vila, presidente do Conselho Deliberativo. Teve o Maurício, mas teve um outro caso. A imprensa ficava ali embaixo, tinha as cabines e embaixo tinha a social e a imprensa ficava ali. Teve um torcedor do Inter, que se não fosse o João Garcia jogar um remedinho que o próprio João tomava da cabine da Guaíba, o torcedor tinha empacotado também. E no caso do Galato, tem um agravante. É o pai, né? Ah, Deus do livre. Não é o torcedor do povo. É envolvido, não. Mas eu ouvi várias histórias que se ficasse aqui, nós podíamos ficar aqui até amanhã. Toda a história que eu conheço, que os torcedores me contam. Alguns casos, assim, meio que me cobram. Assim, ó, tu me deve uma TV, tu me deve uma cadeira, tu me deve uma... Quebrou tudo. Quebraram tudo. Olha aqui, só deixa eu corrigir, eu acho que eu li rápido o texto da Golaço. A prestação do cidadão ex-cliente da Golaço era de R$ 950,00 e baixou para R$ 475,00. Economia inicial de R$ 20 mil. Deixa o telefone da Golaço aí, até porque eu já estou corrigindo o equívoco que eu cometi. Valeu, obrigado. Então, ligue aí e já ganha 50% de desconto na prestação de abatimento, porque não dá para ficar pagando dois automóveis, duas casas e tudo mais. Galato, além desse projeto de ser deputado, a tua atividade do dia a dia, segue um negócio lá em Gravataí? Eu sigo o meu negócio em Gravataí, né? Minha lojinha lá de peixes e frutos do mar. É uma lojinha? É uma loja? É uma loja no centro de Gravataí, que a gente procurou ali pegar produtos de qualidade. Tem preço bom lá? Tem preço bom e produto de qualidade, né? Vem de fiado, não? Fiado só amanhã. Só amanhã. Dia 30 de fevereiro, tu consegue fiado. É uma fase própria de comerciado. E mais alguns projetos sociais, né? Que eu também faço na cidade, lá, ajudando a agonizada no jogar futebol. E viaja ainda com a turma do Grêmio? Sim, sim. Esse final de semana, sexta, eu estava em São Sebastião do Caí, agora sexta, eu estou em Júlio de Castilho. E assim vai indo. Até o final do ano, tem bastante dinheiro. Galato, o cara, quando para de jogar futebol, ele não quer mais jogar no gol? Verdade. E me convido só para jogar no gol. E aí? Ah, de vez em quando eu jogo, sim. Mas o cara jogava na linha. Tafarel não jogava nada. O cara jogava na linha, era horroroso na linha. Nos rachões, jogava na linha também. Quando tinha treinadores que liberavam para o goleiro ir para a linha, tinha treinadores que não. Quando o treinador não liberava, a gente ficava só. O goleiro não sabe aquela frase do goleiro, né? O goleiro é louco. É louco, é... Tem alguns que fogem a regra. Tem exceções que confiram uma regra. E o Marcelo, o Grô e o Galato completamente foram a regra. Fogem a regra. Não tem nada de louco e nada de nada. São bem normais. Dinheiro fora ali. O cara falou assim, é louco, é louco, dá dinheiro para ele ver se ele vai rasgar o dinheiro. Mas Galato, então você prevê aí o que para o Grêmio, por exemplo? De melhor que possa acontecer? Cara, eu acho que o Grêmio... Um título, dois ou três? Eu como grêmio, quero todos, né? Quero três, mas eu vejo chances reais do Grêmio conseguir novamente a Libertadores. Porque eu venho acompanhando a Libertadores, vejo o Boca... O Grêmio é o melhor da América? É o melhor da América. Eu, não só da América, mas do Brasil. E pode sim, se ganhar a Libertadores vai complicar lá na final, ou vai ser Liverpool ou Real. E eu estou bem confiante que o Grêmio vai beliscar a Libertadores novamente. Muito bem. Quer dizer que você já está cantando a Real, pode esperar, a tua hora vai chegar, é isso? É, e aí esse ano eu tenho que estar lá para ajudar. Você seca o Boca ou não? Eu... Cara, o Boca, ele... É uma tradição, né? Então, quando eu conseguir evitar para cair fora... Era você o reserva do Sarra? Era eu. Na final que a gente perdeu. O Sarra é um goleirinho meio a boca, né? O goleirinho meio a boca. O goleirinho não. Não, mas ele jogou bem no Grêmio e ele foi um treinador agora, ele está de treinador, né? Sim. Treinou o Guarani do Paraguai, eu acho que foi, na Praia Libertadores aí, mas caiu fora. E de vez em quando eu falo com ele, assim, mas muito, muito... Faz tempo para não falar. Uma amizade muito... É, que nem a que eu tenho com o Marcelo, com o Cássio, com o Sandro Goiano, com o Patrícia. O Dalê não tive muito contato, porque quando eu subi o profissional, ele saiu, né? Quer dizer que na campanha, tu diz assim, o Dalê já tem os votos dele e tal. É, eu falo, ah, tu já vai se eleger dormindo dele. Deixa comigo. Só uma questão que a gente sempre fala de outras questões do futebol. O Rodrigo Matos, do UOL, levantou um questionamento interessante. Se Atlético Paranaense, Bahia e Palmeiras, que fecharam com a Turner, não fecharem com a Globo pay-per-view, a verba que os clubes têm do pay-per-view cai 30% pelo contrato. Como é que é? Se Atlético Paranaense, Bahia e Palmeiras não fecharem o pay-per-view com a Globo, o pacote fica incompleto. E aí o valor cai para os clubes de futebol. Tá, mas o Inter entra onde nisso? Vai ganhar menos no rateio com todos os clubes, porque vai se vender menos jogos. Não, mas, por exemplo, que o Inter acabou voltando atrás... O Inter voltou atrás, fechou, tá tudo certo. Se esses três não voltarem atrás... Valeu, obrigado, Maurício. Obrigado, Galato. Eu agradeço. Boa votação aí, boa campanha. Até às 19h.